Fala rapaziada beleza Lumei aqui e vamos invocar uns ninja então eu tô com 60 pergaminhos aqui de ninja tô doido para pegar o meu raça hoje se a gente pegar lembrando que a gente pegar o Kim Kako ou Kim Kako a gente consegue botar três estrelas então a gente já faz uso deles também e vamos embora mano tentar pegar esses viadinhos aqui e também tá tendo compensação né se a gente invocar os ninja cadê a compensação deles e agrotamento limitado então a gente vai abrir 60 a gente vai conseguir mais cinco pergaminhos com mais três mais um vai dar uns nove pergaminhos vai dar para abrir 70 então então vamos embora abrir 70 aqui no baú das reanimações ver o que a gente consegue de bom ela até na primeira 10 aqui nada pegamos o fragmento do Câncoro grande bosta vamos ver se no próximo vem algum algum ninja brilhante opa ninja brilhante em que que será que vai vir mano a lá o mufei aí sim hein se a gente pegar mais uma vez o mu nossa tô viajando demais mano duas horas da manhã também nessa porra é o gengete pegamos 25 frag dele então se a gente pegar mais uma vez ele ele fica três estrelas vamos abrir mais dez aqui então eita porra olha lá de novo olha como brilha que que vai vim o mu mano eu falei aí eu cantei a bola feio eu tô prevendo os bagulho então quer dizer que qualquer um que a gente pegar vai virar três estrelas se a gente pegar o mu se a gente pegar o gengete mas eu quero raça né e pegamos dois fragmentos do itachi aqui bolado o pessoal pegou de graça essa porra olha lá não pegamos nada vai brilhar para pegar renatinha vai abrir mais dez aqui aí sim hein mano que que vai ser que que vai virar três estrelas quem que será que vai virar três estrelas na que bosta feio eu já tenho essa porra que vai virar três estrelas nossa mãe de deus infelizmente ó já tem essa coisa aqui vamos abrir mais dez aqui então ver se a gente consegue ir algo importante ela não veio nada mano bom que a gente tem mais dez ainda para abrir eu vou lá pegar os fragmentos vinho lá rapidão recrutamento limitado e quem sabe a gente pega alguma coisa de útil aqui agora eu quero botar alguma coisa três estrelas mano lá os últimos dez deixa um like aí para ajudar porque agora o bagulho vai ser insano mano a gente vai pegar o raça ou a gente vai pegar alguém guia que eu tô sentindo só vai ah não mano não pegou nada nada feio af que bosta não veio nada nada de bom nada que a gente pudesse precisar lá ó o chá ainda tentou cantar a bola que não veio mano essa porra que merda né mano é muito azar para uma pessoa só cara é o negócio é jogar na conta dos outros mesmo eu já tô conformado já mano que essa gente não vem para mim é a família do deserto lá não quer saber de mim mesmo não nem de sol eu gosto então vai pra merda esse cara aqui esse lixo aqui e raça esse nojento também que pai que abandona o filho eu não quero saber não mano cara que não não quero mais agora nosso objetivo vai ser pegar o o cancro o cancro do cinco estrelas bem melhor mano o melhor membro da família não quero mais saber do almo a gente pegou como na metade em do mu e do guingueto só para botar três estrelas mas tá bom né deu para brincar espero que vocês tenham gostado do vídeo aí foi bem curtinho né mas a frustração vai durar a vida toda procurando o lugar e o raça mas dá nada não é abração para vocês até o próximo vídeo então valeu